Em Ribeirão Preto, nós voltamos a falar dessa avenida, uma das mais movimentadas da zona sul da cidade, interditada por causa da chuva. O trânsito ficou lento pela manhã, vamos até a Adelmo Perdiza, um dos locais também mais prejudicados com os temporais que estão caindo na nossa região. Veja. Avenida Adelmo Perdiza, continuação da Caramuru. Por aqui, sempre que chove, tem problema. Dessa vez, não foi diferente. Choveu muito ontem em Ribeirão Preto, essa região ficou alagada. Por causa disso, você vai acompanhar nas imagens do nosso tegrafista Roberto Luiz, que um sentido aqui, da Adelmo Perdiza, está interditado. Isso logo nas primeiras horas da manhã. Não tem água do outro lado. Essa interdição é para acontecer a limpeza. Você acompanha imagens aí. Aqui, você vê que tem um funcionário da concessionária que administra o trecho. Uma caminhonete também da concessionária, alguns cavaletes. Então, esse trecho está interditado. O que acontece? Os motoristas que seguem pelo anel viário sul, você acompanha aí, os motoristas poderiam virar aqui à esquerda para fazer esse retorno, mas não podem. Precisam seguir sentido centro, porque o trecho está interditado. E no sentido contrário, você acompanha também nas imagens, quem segue lá do centro e chega até aqui, passa pela Caramuru e chega aqui na Adelmo Perdiza, também não consegue seguir. Tem que dar uma boa volta, tem que seguir pela marginal aqui do anel viário sul de Ribeirão Preto. Nós vamos chegar um pouco mais perto para você acompanhar. Olha só, então os motoristas precisam passar por aqui, porque não dá para seguir do outro lado. E aí, os veículos seguem aqui pela marginal do anel viário sul de Ribeirão Preto. Ou podem seguir reto, vamos mostrar, Robertinho? Os motoristas podem seguir reto. Então, aqui ele tem duas opções. Ele pode seguir pelo anel viário sul, sentido sertãozinho, ou ele passa aqui embaixo do pontilhão. Então, essa é a rota para os motoristas que passam por aqui por causa dessa interdição. A concessionária informou que o trecho lá do outro lado está interditado para o trabalho de limpeza. Tem muita lama por lá e aí está perigoso, principalmente para motociclista. Ontem, no final da tarde, os dois lados aqui, com muita água, os dois lados tiveram que ser interditados. Agora você já acompanha que chegou um caminhão, pipa, né? Então, essa água vai ser usada para lavar aqui a pista da Delmo Perdiz, embaixo do pontilhão. Sempre que chove, tem problema por aqui. Dessa vez, a situação ainda está um pouco melhor. Você lembra que da última vez que choveu forte em Ribeirão Preto foi no início do ano? Na verdade, foi no final do ano passado. Depois da chuva do dia anterior, no dia seguinte, aqui ficou com muita água. Os dois lados interditados demorou muito para essa água baixar. Dessa vez, não tem mais água. É só mesmo a sujeira. Tudo por causa da chuva forte de ontem. Choveu muito em Ribeirão Preto e essa região é sempre muito afetada. De Ribeirão Preto, Guilherme Campos. Está aí, Guilherme Campos, a Delmo Perdiz. Essa avenida que hoje pela manhã, você viu aí, né? Tive em alguns pontos, tiveram alguns pontos em Ribeirão Preto, onde a chuva trouxe um prejuízo maior. A Delmo Perdiz é uma delas, tá? Você está vendo que o Guilherme Campos foi até lá, teve toda a manutenção parcialmente interditada e agora o trânsito está liberado. Mais informação é que em Ribeirão Preto continua chovendo também, não tão forte quanto em Franca nesse momento, mas a chuva também já volta a cair em alguns pontos de Ribeirão Preto.